Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Pessoal, eu estou gravando aqui esse vídeo aqui pra vocês As pessoas que se interessarem nessa granja, tem até um site pra vender Essa granja aqui é grande, muito grande O rapaz está vendendo ela, né? Tá fazendo um precinho aí pra vender ela, tá aqui a granja Né pessoal, espero que tu deu like, compartilha, ativa o sininho pessoal Isso aqui pessoal é roça Como vocês estão vendo, isso aqui é roça pessoal Pra aqui, agora é só limpar, né? Tá leroado pessoal Aqui é a cerca pessoal, tá vendo? A cerca chega aqui pessoal, vai aqui pessoal Tá vendo? Essa aqui é a cerca pessoal da granja Né? O rapaz está querendo vender ela Então, alguém que se interessar, né? Ligar pra mim, entrar em contato com ele Pra você vir aqui ver a granja, né? O sítio aqui é muito grande pessoal, muito grande Tá aqui pessoal Tem pé de coco botando já pessoal, pra você ver aí Pé de coco já grande já botando Certo pessoal, tá aqui ó Entendeu pessoal? Pé de coco aqui botando Isso aqui vai passar por aqui pessoal Isso aqui é leroado Tá vendo pessoal? Leroado, isso aqui está roça Falta só limpar pessoal Isso aqui é plantinho de roça que ele plantou Leroado Falta só limpar E tá aqui pra lá pra você comprar Se tiver limpo e tal Vai com tudo pessoal Se chega no período de comprar E essa roça não tiver ainda em ponto de vender A pessoa comprar Fica com tudo Então ele está passando pessoal Essa granja Tá Quero desfazer dela Quero vender ela Certo? Alguém que se interessar Se acelerou pessoal Até lá naquela seca lá pessoal Aqui pra essa seca pessoal Essa granja é só pessoal Ela é bastante grande pessoal Isso aqui é uma parte Que eu estou mostrando pra vocês Do terreno né Pra vocês verem como é que é Tem coqueiro Tem bananeira Né pessoal? Tem graviola Parece que é Graviola não tem Não sei se tem graviola Deve ter graviola Tem graviola ali pessoal Tem também aqui Como comecei Parece que é graviola Aqui pessoal Essas bananeiras Né? Como se eu vejo aqui Né? Você comprar pessoal Você O que tiver nela aí O cara passa com tudo Né pessoal? Né? Passa Passa com tudo pessoal Certo? Aqui coqueiro Tem coqueiro aqui pessoal Tem alicofete Ela é em cima Tem inhame aqui pessoal Né? Tem inhame aqui Também vai ser tirado Pessoal Aqui pra lá Já tem saído já Né? O inhame tem saído Esse é o santo mer Mas tem muita roça Pessoal plantada aqui Né? Que ainda falta limpar Né pessoal? Tá aqui ó Né? Tá ali de pé de árvore Mostrado pra vocês Aqui ó pessoal Pé de saputi pessoal Pé de manga Tem 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 meio mundo de De plantia aqui pessoal Pessoal que se interessar Vai pegar uma granja boa né? Granja grande Num lugar bom pessoal O lugar acesso é bom O acesso é tranquilo A chegada da casa É tranquilo pessoal Né? Pessoal Eu tô andando aqui pessoal Aqui é ventilado Certo? Aqui pessoal Pé de abacate pessoal Tá vendo ó Isso aqui é pé de abacate Né pessoal? Né? Pessoal planta de inhame Se a pessoa comprar Chegar no período Que comprar Essa granja É outra coisa pessoal Ele faz Ele troca também Ele faz troca Não em outra granja Assim Numa casa Depende da casa O local Né pessoal? O pé de abacate Já tá botando pessoal Pra vocês verem aqui ó Tá vendo pessoal? Já tá botando já ó Né? Esse é o pé de abacate pessoal Já tá botando Aqui pessoal Ó pessoal Tem aquela frutinha aqui pessoal Aqui ó Ela segura Né pessoal Que pé de frutinha Esse aqui ó Ó Tá vendo pessoal? Já tá botando já Né pessoal? Tem roça por aqui Olha lá Pé de laranja Pessoal Também aqui ó Laranja Ou a laranja Não é limão Parece que é limão Tem pé de limão pessoal Aqui ó Pé de abacate Pequeninho botando lá Aqui pé de limão Tá vendo pessoal? Aqui ó Pé de limão Né pessoal? Aí ó Tem bastante pé de limão pessoal Aqui ó Isso é uma partezinha Da granja pessoal Não tô mostrando a toda não Né? Porque ela é muito grande pessoal É muita terra Pra quem gosta de criar Plantar Certo? Fazer sítio Que sítio já tem já Né pessoal? Né? A terra é muito grande Muito boa Acesso O acesso dela é bom pessoal A chegada é boa Né? Tem uma casa dela também Pessoal Tem uma casinha nela Já uma casinha boazinha O cara já entra pra morrer Já entra dentro da casa Entendeu pessoal? Aqui ó Aqui ó Olha pessoal Aqui ó Pé de saputinha ali Pé de manga Tem muita coisa pessoal Isso aqui é Isso aqui é pumpunha Isso aqui é pumpunha Ramon Olha aqui gente Isso aqui é pumpunha Esse que vocês estão vendo aqui É pumpunha Tá vendo gente? Aqui ó Pé de pumpunha Esse que vocês estão vendo aqui É pumpunha pessoal Ó Olha pessoal Isso é pé de pumpunha Pé de acerola Pé de acerola Pessoal Isso aqui é pé de acerola Tem pé de acerola aqui Tem pé de cajá pessoal Outro pé de pumpunha Aqui ó Perto da casa O rapaz mora Tá vendo? Então pessoal É Vou mostrar aqui Como é que é a casa A frente da casa A frente da casa A frente da casa aqui pessoal Aqui pessoal Pé de coco Tá vendo aqui ó Pé de Aqui é um pé de piso Pé de tomba pessoal Pé de pitomba Na chegada da casa Você passa por baixo dele pessoal Pé de pitomba Pé de coco aqui pessoal Chegada aqui é bonita Chegada aqui pessoal Aqui é estrada pessoal Ali já vai Pega a estrada mestre Lá na frente Tá vendo pessoal Olha lá A estrada mestre A gente quer baixinho aqui O acesso aqui é bom pessoal Tá vendo? Olha lá Tá vendo ali Aqui fica a estrada mestre pessoal Então pessoal aqui ó Pé de coco carregado pessoal Tá vendo aí Pé de carregado pessoal Aí ó Isso aqui é a chegada da casa pessoal Tá vendo aqui? Você vem de lá Pra cá E vai pra casa Chegada é bonita Chegada é boa A casa aqui É uma casa Boa Quantos quartos? Quantos quartos? Dois quartos pessoal A casa aqui tem dois quartos Tá certo? Aqui a casa é essa aqui pessoal A casa é essa Dois quartos Né? Aqui pé de manga botando Já florando pessoal Aqui pessoal Pé de manga aqui também Dois Pé de manga A casa é sete por quatorze Pessoal Ô Para tu me filmar aqui Só me filmar Segura aqui Pra mostrar pra eles aqui Eu mostrando a casa Então pessoal Aqui o lá Chegada é boa Pé de pitomba Tem muita coisa pessoal Aqui tem muita coisa pra plantar Tem um sítio já pronto Pra você chegar E tem a casa pra você morar Tem água Tem água Então pessoal Essa aqui é a casa pessoal Essa aqui é a casa pessoal A casa aqui tá A casa já pronta já O cara que chega pra comprar Essa grande aqui Já tem a casa pra ele morar Ele não é construir casa Se ele quiser aumentar Ou crescer mais a casa Já é com ele Mas já chega Já pode morar Certo O rapaz Ele tá querendo desfazer Porque tem outros superbeleza Eu vejo Ele tá muito corrido Muitas superbeleza Eu vejo Então aqui Ele não tá muito dependendo do sítio Mas ele tá querendo vender Por conta que ele tá querendo Ele fica mais próximo da rua Por causa dos filhos dele Estudos Essas coisas Então ele tá querendo Já passar essa granja A granja é muito boa Chegada boa Local bom Certo Tem água Na granja Não tem água Tem água Na granja O acesso na granja é bom A casa é boa pessoal Dois quartos A casa tem dois quartos Cerâmica Cerâmica Forrada Tem cerâmica E ela é forrada Ela tem cerâmica Toda a cerâmica Ela é forrada Então a casa é muito boa Certo A casa é muito boa O sítio é muito bom Certo Ele vai fazer um precinho bom Pra vocês Comprar a granja dele Quem tá querendo passar Essa granja Né A granja é muito boa O local bom A arejada aqui É ventilado pessoal Tem muitos sítios Eu já chegar já pra comer Ou você já chega aqui Comendo manga Se chega no tempo de comer Já tem macaxeira plantada Se chega no tempo De ter inhão plantado Aqui que ele sempre planta Certo Então se não quer vender O que tiver Fica pessoal Certo O que tiver aqui A cultura que tiver Deixa Porque não comprou Pagou Já é de quem Comprar Então tá aí Alguém que se interessar Entre em contato comigo Eu procuro ele Começa com ele Começa com ele Vem cá e te olha E você vê E negociar Agora tem outro detalhe Tem outro detalhe Ele também troca também Se tiver uma casa muito boa Num lugar muito bom Depende do valor da casa Que bateu com o valor da granja Também tem uma negociação aí Você vê o que você pode fazer Ele tem erro Ele troca também Então se alguém se interessar Entre em contato Que a gente tenta se enrolar Agora Quantas hectares é? 10.8 10 10.8 10.8 Gente É 10.8 a granja 10 hectares e 0.8 Então é uma terra muito grande Né? Pra quem gosta de plantar De criar Né? Todo esse espaço ele tem Então a granja é muito boa O terreno é muito bom O local é muito bom A casa é um acesso muito bom Tá aí pessoal Um abraço pra vocês Tudo de bom Fui pessoal